Vou contar uma história de vida entre muitas que está acontecendo nessas enchentes do Rio Grande do Sul, um jovem casal, teve sua casa totalmente inundada pelas águas, na casa morava ele e sua esposa, e sua filhinha Lara, de apenas oito dias de vida, uma recém-nascida, ele e sua esposa já haviam perdido tudo na enchente e não queria jamais perder seu bem mais precioso, sua bebezinha, então ele teve a ideia de forrar uma mochila e colocar sua bebê cuidadosamente, dentro dela colocou em seu corpo e... Saiu pelo telhado da casa, nadando com muito cuidado, com sua esposa e a bebê, ele teve muito medo, relatou ele em um depoimento, emocionante até ver, mas assim que conseguiu ser ajudado por outras pessoas os três foram em segurança para um abrigo, onde se encontra outros desabrigados, ele e sua esposa perderam tudo, hoje o que tem é apenas um colchão, algumas roupas e sua bebê esposa suas riquezas, tem muitas outras histórias, e algumas não tiveram um final feliz, vocês acham que esse pai foi... Corajoso Ele tinha outra opção? Já estavam no segundo andar da casa, sem água, sem luz e sem ter o que comer, ele fez o possível para salvar sua família e manter elas seguras vocês não acham?